Quem não se lembra da seleção de 82? Não ganhou, mas ficou para a história? E como estão esses jogadores hoje? Eu vou te mostrar, então se inscreve no canal e vamos lá! Odir Pérez, goleiro, jogava no São Paulo, foi convocado com 31 anos e ele faleceu em 2017, infelizmente aos 66 anos de idade. O goleirão Paulo Sérgio, do Botafogo, tinha 27 anos de idade e hoje ele é aposentado, tem 63 anos de idade, atuou durante muito tempo como comentarista. O Carlos, goleirão da Ponte Preta, tinha 26 anos em 1982, hoje está aposentado com 66 anos de idade, também foi comentarista. O Júnior, do Flamengo, grande lateral esquerdo, tinha 27 anos, o Júnior até hoje é comentarista, tem 67 anos e está sempre aí nas telinhas da Globo. O Leandro, que era o lateral direito do Flamengo, tinha 23 anos e hoje ele é empresário, tem uma pousada na sua cidade natal, tem 63 anos o Leandro. O Pedrinho, do Vasco, tinha 24 anos, o lateral Pedrinho, e ele hoje é um empresário, tem 64 anos de idade o Pedrinho. O Edevaldo, do Internacional, tinha 24 anos quando foi convocado e hoje ele é um empresário, tem 64 anos e olha só como é que está o Edevaldo aí. O Oscar, zagueirão do São Paulo, 27 anos de idade ele tinha na Copa e hoje ele é um empresário bem sucedido, tem 67 anos de idade o Oscar. O Luizinho, do Atlético Mineiro, tinha 23 anos só naquela Copa de 82, hoje é treinador, tem 63 anos e está vendendo saúde aí o Luizinho. O Juninho, da Ponte Preta, 23 anos, olha só a cabeleira do Juninho, hoje o Juninho é comentarista, tem 63 anos e ele está segurando a camisa do Paulo Rossi, que atormentou o Brasil naquela Copa. O Edinho, do Fluminense, que tinha 27 anos naquela Copa do Mundo, hoje é aposentado, está com 67 anos, trabalhou muito tempo como comentarista. Toninho Cereza, do Atlético Mineiro, tinha 27 anos em 82, hoje está aposentado, tem 67 anos o Toninho Cerezo. O Falcão, da Roma na época, tinha 28 anos, hoje o Falcão, depois de ter sido treinador ou comentarista, está aposentado com 68 anos de idade o Falcão, rei Falcão. Zico, do Flamengo, 29 anos. O Zico, pouco a gente sabe, mas hoje é um youtuber, tem 69 anos e tem o canal dele aqui no YouTube, o Zico 10. Paulo Isidoro, do Grêmio, tinha 28 anos na Copa de 82, hoje ele é treinador, tem 68 anos de idade e conhece muito do riscado. O Batista, do Grêmio, que tinha 27 anos na Copa de 1982, hoje é aposentado, com 67 anos, olha como é que está ele. O Renato, do São Paulo, tinha 25 anos naquela Copa do Mundo, famoso Renato Pémucho, hoje é o empresário de 65 anos. O Sócrates, do Corinthians, 28 anos, doutor Sócrates, infelizmente ele faleceu em 2011, aos 57 anos de idade, que descansa em paz aí o Sócrates. O Serginho Sulapa, do São Paulo, 28 anos, hoje o Serginho é treinador no Santos, auxiliar ali com 68 anos. O Éder, Éder Aleixo, o Atlético Mineiro, 25 anos, o Canhão de Vespasiano, hoje é empresário com 65 anos de idade, aí o Éder. Roberto Dinamite, do Vasco, 28 anos, nessa Copa, o Roberto, hoje aposentado, está passando por uma dificuldade muito grande, está com câncer, está se tratando, Roberto, melhoras para ele aí. E o Dirceu, que era do Atlético de Madrid na época, grande jogador, infelizmente faleceu num acidente de carro em 1995, aos 43 anos de idade. É isso aí, mas e você? Tem grandes lembranças daquela seleção de 82? Acha que merecia, sim, ter ganho aquela Copa do Mundo? Pois é, meu amigo, deixou saudade, não é mesmo? Mas e aí, não esquece de deixar o seu like no vídeo e também entregar esse vídeo aqui nos seus grupos de WhatsApp, Facebook e compartilhar com seus amigos, beleza? Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história, valeu e tchau, tchau.